A Federação de Atletismo mostrou-se chocada com as palavras de Nelson Évora. O atleta do Sporting trocou graves acusações com Pedro Pichardo. Estalou definitivamente o verniz entre Nelson Évora e Pedro Pichardo. Os dois campeões mundiais do triplo salto por Portugal, ambos nascidos fora do território português, envolveram-se numa azeda troca de comentários. Pichardo acusou Évora de lhe ter faltado ao respeito depois das polémicas declarações à Rádio Observador em que criticou o processo de naturalização do atleta que desertou de Cuba. Nelson Évora recordou que demorou 11 anos para conseguir nacionalidade portuguesa e disse mesmo que o Pichardo foi comprado para que Portugal obtivesse resultados a curto prazo no atletismo. Pichardo reagiu através das redes sociais e acusou Évora de ter trocado o Benfica pelo Sporting em 2016 a troco de dinheiro. Quando dizes que fui comprado estás a faltar-me ao respeito. Não sou uma prostituta nem sou como tu, que saíste mal do clube porque te ofereceram mais. Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém que está no Benfica, mas não deves misturar-me nessas coisas falando de mim. Pedro Pichardo recordou ainda que quando assinou pelo Benfica, recebeu propostas de outros países. As lutas desportivas também não foram esquecidas. O atleta que desertou de Cuba relembrou que foram poucas as vezes que Évora conseguiu melhores marcas que ele. Sempre que tens uma oportunidade falas do Pichardo. Se é homem e fala diretamente para a pessoa ou para o clube com quem tens problemas e para de falar de mim. Sempre fica aí no meu cantinho, mas chega de humildade e de ficar calado. Podes ter a tua história e és o Nelson Évora, como disseste, mas eu também tenho a minha e sou o Pichardo. Quando fores vencedor das Diamond League, saltares 18 metros e tiveres os meus títulos no ano, então falamos de campeões. Mocota, sou melhor do que tu. Aceita. As polémicas com os dois atletas já se arrastam há vários anos. E agora o clima entre os dois parece ter azedado de vez. E do lado da Federação, as declarações de Nelson Évora também não foram bem-vindas. Em declarações na Rádio Observador, um responsável da Federação afirmou que o termo compra, usado por Nelson Évora, o choca. Esclarecendo que não houve nenhum aliciamento a Pablo Pichardo por parte da Federação. Não compramos atletas, não convidámos nenhum atleta a ser português. Ainda assim, Jorge Vieira fez questão de frisar que a Federação sempre apoiou Nelson Évora na sua carreira desportiva. Ainda assim, Jorge Vieira fez questão de frisar que a Federação afirmou 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 que a Federação afirmou